E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje vou dar dicas para vocês de bibliografia para quem quer estudar relações internacionais desde o comecinho, ou seja, dicas de introdução às relações internacionais. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as dafeias do canal que estão aparecendo aqui embaixo. Bom, esse vídeo vai ser para quem está começando a estudar relações internacionais, que está buscando mais bibliografia, mais fontes, mais livros, mais autores para entender os principais conceitos, né? Mas não só isso. Esse vídeo também é para aqueles que ainda não são familiarizados com a área de RI e têm interesse, ou querem prestar o vestibular, ou são de outras áreas e querem começar a entender qual é o léxico, qual é o vocabulário, quais são os termos e conceitos da nossa área. Então, é para todo mundo que está no comecinho das RI, do estudo das RI, ou para quem está vindo de outros lugares e está querendo entender um pouco mais sobre RI, ou mesmo para quem é de RI e quer fazer uma pequena revisão ou está buscando bibliografia básica sobre a área, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou indicar a bibliografia brasileira, tá? Então, escrita por autores brasileiros. Esse primeiro livro eu não tenho físico. É o Teoria das Relações Internacionais, do João Pontos Brugueira e do Nizar Messari. Esse foi um dos primeiros livros publicados aqui no Brasil sobre teorias de relações internacionais, mas que abordam o começo da disciplina, os principais conceitos. É um livro bem disseminado entre as pessoas, entre aqueles que estudam RI aqui no Brasil. É uma boa dica, então, para quem está precisando de um livro sobre teoria de RI, mais objetivo, mais prático, e com autores academicamente respeitados, com peso, realmente, que a gente sabe que a gente pode confiar. O segundo livro que eu vou indicar é o Teoria das Relações Internacionais, da Cristina Soriano Persequillo, grande amiga, americanista, participou das minhas bancas de mestrado, de doutorado, queridíssima. Essa versão, inclusive, tem uma dedicatória, podem me beijar. Eu fui no lançamento com muito prazer, com muito carinho. E o livro aqui está escrito Mapa do Caminho, Estudo e Prática. É um livro muito legal da Cristina. Ela é sensacional, a gente gosta muito dela. E é um livro que passa pelas principais abordagens, com foco maior em três capítulos iniciais. O primeiro capítulo que fala sobre a área de RI, o que é RI, o que é interessante. Depois um sobre realismo, um sobre tradições liberais. O outro sobre teorias marxistas. E, por fim, as abordagens contemporâneas. Então é uma divisão bem interessante e um bom livro pra quem está começando a estudar sobre relações internacionais também, que a gente indica pra vocês. O terceiro livro que eu vou indicar é o livro do Danetro Manioli, Relações Internacionais, Teoria e História. Esse livro, igual o nome já disse, ele é um livro mais longo. Ele tem uma perspectiva, ao mesmo tempo, que trabalha com teorias de RI, no comecinho, na primeira unidade. Depois ele começa a abordar questões conceituais de relações internacionais. Entra sobre uma discussão sobre ordem internacional. E, por fim, na última unidade, discute temas contemporâneos, mais históricos de relações internacionais. Então é um livro que abrange muitos temas de RI, e é um livro que, apesar de não aprofundar completamente nesses temas, ele traz boas informações, traz boas fontes e ajuda bastante a começar a pesquisar sobre essas temáticas. Esses dois aqui fazem parte da mesma coleção da editora Saraiva, tá? O primeiro é o Introdução ao Estudo das Relações Internacionais, do Virgília Reis e do Tiago Guerri. Acho que é assim que fala, nessa capa verdinha aqui. E ele é literalmente bem introdutório, é pra começar mesmo. Essa versão, inclusive, eu tenho uma cortesia da editora, que eu pedi pra eles e eles me mandaram. Esse aqui é muito bom, porque ele fala principalmente da influência da filosofia política dos principais autores, né? Tucídides, Grócio, Hobbes, Locke, e mostra como é que a ciência política tem essa ligação muito importante com as RI. Depois tem uma questão sobre os conceitos em si, a ciência das RI, por que ela é importante, como é que ela existe, né? Que conversa muito com aquele primeiro debate de idealismo-realismo. Vem com outros conceitos, os atores, os agentes, a questão da guerra, poder. Então, é um livro muito conceitual, é um livro muito pra primeiro semestre, ajuda muito a delimitar a nossa área. É bem interessante. E esse outro aqui, o Teoria das Relações Internacionais, do Daniel Jotobá, também da editora Saraiva, foca, de novo, nas teorias de RI. Claro, né? Ele vai abordar primeiros conceitos, vai trazer as teorias tradicionais. Mas eu gostei, eu gosto da divisão dele também, porque no começo ele discute o que é RI, quais são os grandes debates da nossa área, nós vamos fazer vídeo ainda sobre isso aí. E depois ele vai pras primeiras perspectivas teóricas, realismo político, institucionalismo, que ele chama de globalismo, com algumas perspectivas mais ligadas ao que seria teorias marxistas. E aí entra nas teorias mais contemporâneas, tem um foco interessante, teoria crítica, construtivismo. E depois vai pras teorias pós-modernas, né? Pós-estruturalismo, pós-colonialismo, questões de gênero, que em geral não são tão abordadas nas outras obras. Então é bem interessante esse livro pela abordagem que ele dá de uma forma mais ampla das teorias, tá bem? E aí eu vou passar pra vocês pra bibliografia estrangeira, pra que eu conheço. E eu vou passar por muitos livros que tem muita coisa publicada em outra língua, tá? O primeiro que eu vou passar é um que eu gosto de usar muito, que é um clássico, né? Pra quem dá aula, quem estuda Introdução às Relações Internacionais. Que é a Introdução às Relações Internacionais, do Robert Jackson e o Gog Sorensen. Eu acho que é assim que fala o nome deles, tá? Olha essa capinha aqui, esse livro é bem famoso, tem em português. Esse livro é muito legal porque ele cura tanto do que ele chama de teorias e abordagens, né? Porque ele fala sobre por que estudar RI, por que que RI é uma área acadêmica, uma ciência. Vai pras teorias, depois entra uma discussão muito legal sobre economia e política internacional, que as outras obras não têm. Fala sobre política externa, as grandes questões metodológicas da nossa área. Então, é um livro bem detalhado e muito bom pra quem tá começando ou pra quem tá querendo entrar na área de relações internacionais. Outro livro que eu adoro, estrangeiro, é o da Cynthia Weber, que é International Relations Theory, A Critical Introduction. Ou seja, uma abordagem muito crítica das teorias. É muito interessante. A Cynthia Weber é uma autora muito legal. Ela tem boas publicações em teorias de relações internacionais, ela aborda por outras perspectivas, mas não por isso, né? Ela deixou de abordar realismo, liberalismo, essas teorias mais tradicionais. O legal é que ela fica... ela não aborda só essas teorias, mas como ela traz elementos mais práticos. Ela dá sugestões de filme, de livros, e ela vai usando esses exemplos mais práticos da nossa vida cotidiana, aplicando a teoria. Então, é bem legal. No caso do realismo, por exemplo, ela usa O Senhor das Moscas, que é um filme que eu gosto muito de usar em aula, por exemplo, também. Eu sei que a Fê também usa pra falar sobre realismo político. Ela gosta muito de abordar as questões de gênero, ela traz novas perspectivas, o chamado neomarxismo, estudos de globalização. Então, é uma abordagem bem interessante, mais crítica e mais moderna de teorias de relações internacionais. Mas um livro de teoria que é bem introdutório, que eu gosto bastante, é o International Relations Theory, do Paul Viotte e do Mark Kalp. Ele é dividido em três capítulos. Um pra entender o que é relações internacionais, então eu gosto muito de usar a introdução a Zerri. Mas eu também gosto de usar os outros capítulos dele, que falam de teorias de relações internacionais, que é pra tentar, de forma mais ampla, trazer esses elementos teóricos. E um terceiro, que é pra discutir abordagens mais contemporâneas, aí trazendo mais pra questão empírica, não ficando só na teoria. Então, primeiro ele separa o estudo da Zerri, depois as teorias modernas, a neoliberalismo, e depois ele vai pras teorias mais pós-positivistas. Então, tem bons capítulos sobre teoria pós-colonial, teorias decoloniais, sobre pós-estruturalismo, teorias feministas, abordagens feministas de gênero. Mas um livro muito bom pra quem tá começando. Outro livro introdutório é o do Paul Wilkinson, o International Relations, A Very Short Introduction, ou seja, uma introdução bem breve. É bem interessante porque a separação dele é a partir dos atores, estados, não-estados, o que eles chamam de não-estados, atores não-estatais, organizações internacionais e problemas contemporâneos, questões atuais. Então, entra muito aí atores transnacionais e o envolvimento dessas relações todas entre esses atores como um todo, né? Como é que é o processo da globalização, dos atores transnacionais, das redes financeiras. Isso tudo faz parte da Zerri moderna e como isso impacta, tanto na questão do Estado, pra além disso. Então, é uma discussão sobre poder mais ampliada, é bem interessante. O John Bayles e o Steve Smith escreveram o The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations. Esse livro, ele é bem extenso e ele é muito interessante porque ele aborda a Zerri a partir da lógica da ordem internacional, não só dos conceitos, não só das teorias, mas a partir de grandes eventos. Como é que as Zerri foram sendo construídas a partir da lógica da história das relações internacionais. Então, é um livro que traz história, traz empiria, traz teoria e traz conceitos. É um livro muito completo, muito interessante. A primeira parte dele é só processo histórico. Como é que era a construção da ordem internacional, como é que ela vai evoluindo, processo do século XX e mais atualmente. A segunda parte é toda focada em teorias. E aí ele faz a partir dos debates metodológicos. Teorias clássicas, teorias modernas e das teorias que eles chamam de reflexivistas, né? E aí entra construtivismo pra frente. As teorias também chamadas de pós-modernas, mas construtivismo. Nós vamos explicar um pouquinho também essa diferença nos vídeos sobre teorias de RI. Segura aí. A terceira parte é sobre estruturas e processos, então tá mais ligada a questão da polaridade, das relações de poder, do sistema internacional. A quinta parte são temáticas, proliferação nuclear, meio ambiente, comércio internacional, papel das organizações internacionais. Por isso que eu tô falando que esse livro é bem amplo, ele traz muitas questões, ele é bem completo. E a quinta parte traz a questão da globalização. Como é que os fenômenos atuais são diferentes dos anteriores, né? Como é que o século XXI é muito sui gêneris, muito à parte, tem que ter uma explicação, um entendimento muito ad hoc, por assim dizer. Mas um livro de introdução. Esse eu vou, gente, eu vou copiar porque eu vou ver minha colinha aqui, porque são muitos autores, tá? O título dele é An Introduction to International Relations Theory, ou seja, uma introdução às teorias de relações internacionais. Perspectives and Themes, ou seja, temas e perspectivas. E os autores, ó, agora eu vou colar. O Gil Steins, o Lloyd Spettiford, Thomas Dias e o Imad El-Lemis. Por que eu tô trazendo esse livro? Porque o foco dele já é mais nas teorias pós-modernas. Ele fala as teorias tradicionais, mas depois ele vai com tudo pra um estudo muito aprofundado do pós-colonialismo, das abordagens pós-coloniais, decoloniais, pro estudo de teorias de gênero, pro estudo chamado pós-estruturalismo, pras abordagens mais modernas, tá? Tá? Incluindo aí também as abordagens críticas, por exemplo, de relações internacionais, conectadas com o que é chamado de neomarxismo, neogramxianismo. Traz, inclusive, uma perspectiva que não aparece em nenhum outro livro, que são as perspectivas verdes. Inclusive, tem pessoas aí que já comentaram sobre abordagens verdes, perspectivas verdes, aqui no canal, nos comentários. Lembra quem foi... comenta aí de novo se foi você o que é uma dica pra teoria verde. Não sei como é que eu posso abordar, né? Abordagens verdes, perspectivas verdes de relações internacionais. Nesse livro é abordado esse tema aí. E por fim, e eu vou colar também, porque são três autores, não sou obrigado a lembrar de todos, né? Esse é um livro que eu também gosto de usar bastante, porque ele traz autores clássicos. Então eu vou trazer os nomes daqueles que organizaram essa edição, esse livro. Depois eu vou trazer alguns nomes de peso aí das EI pra mostrar pra vocês que esse livro tem uma importância, ele é bem interessante. Ele é o Handbook of International Relations, da SAGE. Tem muitas publicações interessantes deles, que falam sobre relações internacionais e política em geral. E os autores são o Walter Carnais, eu não sei falar o nome dele, tá? Desculpa aí. O Thomas Ries e a Beth Simmons. Nem precisei colar muito, já ajudou. Vou trazer alguns nomes aqui pra vocês, ó. Esses eu vou colar pra mostrar como é que tem abordagens legais e autores interessantes. Só um minutinho, ó. Por exemplo, tem um artigo, um dos capítulos do livro, que é só sobre ética e normas em relações internacionais, que é com o Andrew Hurrell, que é um autor que a gente conhece bastante. Publica muita coisa sobre liberalismo, sobre teorias de integração regional. Então é um autor legal pra se começar a pesquisar as obras, o que que já se publicou. E tem o Emanuel Adler falando sobre construtivismo. O Adler é um dos grandes autores construtivistas. Tem muita coisa publicada legal também, então é mais um nome interessante. A Tickner escreve com uma outra autora, a Laura Sjobeg, eu não sei falar o nome dela, sobre perspectivas feministas. O David Baldwin escreve sobre poder nas relações internacionais. A Lisa Marti, a Beth Simmons, fala sobre organizações e instituições internacionais, que é a área delas. A Lisa Marti tem um artigo escrito com o Que o Reino, muito famoso. Esses são só alguns nomes pra poder contextualizar um pouco a importância dessa obra. É um livro muito extenso, bem grande mesmo, são mais de 800 páginas, mas tem muitos artigos, muitos capítulos que são bem legais, porque são focados em pontos muito importantes das RI. Pra quem já tem um pouquinho de conhecimento, já leu um pouco aqueles outros que eu acabei de falar, esse já é bom pra dar uma encorpada aí no conhecimento que vocês têm de RI. Pessoal, então ficam aí as minhas dicas, né, pra quem tá começando a estudar relações internacionais, seja você do primeiro, segundo, terceiro semestre, seja você que tá lá no finalzinho, precisando de bibliografia pra ajudar a trazer alguns conceitos, não lembro de nada, não preciso lembrar, preciso escrever no TCC, meu Deus. Ou então seja você que não é de RI, é de outra área, de outro curso, de outra faculdade, e tá querendo agora começar a entender sobre relações internacionais, tá totalmente perdido, precisa de bibliografia. Você que tá no curso, precisa de mais bibliografia, tá também querendo expandir seus conhecimentos. E você que não é de nada disso, mas só adora RI e tá aí querendo aprender um pouco mais. Todo mundo é bem-vindo, espero que as dicas tenham sido proveitosas pra vocês. E ó, fica uma pergunta pra vocês. O que vocês acham aí de eu e a Fernanda escrevermos um livro de introdução às relações internacionais? Um livro de teoria das RI. E aí? Vocês comprariam? Vai dando a dica aí, ó. Fazendo meu publi aqui já com a Fê. O que vocês acham? A Fernanda já terminou o doutorado dela, eu também terminei o meu. Agora a gente tem um pouquinho mais de tempo, é uma área que a gente adora. Nós dois somos professores de introdução e de teorias de relações internacionais. E aí, vocês topam? Vocês acham que seria legal aqui pela EDCC a gente começar a publicar obras nossas? O que vocês acham? Isso aí, deixa um comentário. Fala o que você acha sobre essa possibilidade aí, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado a você que assistiu até aqui. A gente se vê em breve. Não se inscreve, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixar o seu like, o seu comentário e seguir a gente nas redes sociais. Tá bem? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.